Olha isso pessoal, tô na fonte aqui do Seasa, já peguei o contato, vou revelar pra você o preço da manga Tem outra mercadoria aqui pra passar, eu vou dizer pra você, eu poderia receber por esse anúncio aqui E eu falei aqui o seguinte, combinei com ele, você vindo aqui nessa loja que eu vou passar o contato Com o meu vídeo aqui, eu combinei com ele, mostra o meu vídeo pra ele, salva no WhatsApp Você vai ter 5% de desconto ainda no preço da mercadoria O nome dele é Daniel, tá aqui, vou revelar agora o preço, tudo aqui pra você direitinho, de graça pra você Olha só gente, essa manga aqui ó, é muita manga cara, ele vende com preço, vende com força esse cara aqui O preço dessa manga aqui, ela tem 17kg, né, ela tá 60 reais a caixa Não perde uma fruta na caixa, olha, tem até um plástico embaixo aqui pra proteger a camada de baixo Não perde nada, vou colocar pra você aqui o preço embaixo que dá pra você pagar E o preço que dá pra você revender no quilo, tá bom pessoal? Nessa caixa aqui vem média de 54 a 45 fruta, que vem aqui, tá bom pessoal? Mas eu vou passar o preço pra vocês e vender no quilo Aqui pessoal ó, encontrei aqui maracujá ó, lindo, 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 olha Lembrando que você chegar aqui com o meu vídeo é 5% de desconto Vou revelar pra você o contato aqui direto pra você Sem te cobrar nada, é de graça gente É comprar e revender e ganhar dinheiro Olha só isso ó, não perde uma fruta na caixa Esse maracujá aqui, ele tá com 11kg, ele tá cobrando 45 reais Você chegando com o meu vídeo, ele vai te dar 5% de desconto, tá bom pessoal? Agora eu vou revelar pra você o contato dele Tá, o cartão dele tá aqui na minha mão Aqui pessoal, esse é o contato dele, o nome dele é Daniel Você vai vir aqui, pode printar, mostrar meu rosto aqui pra ele E falar que você quer os seus 5% de desconto Aqui ó, você vai vir aqui no pavimento 11, que é o pavilhão Loja 2 e 4 Então você vai procurar o Daniel, tá? Se você não encontrar ele, você liga pra esse contato aí ó Esse é o zap dele ó, deixa focar que legal ó Esse é o zap dele, você fala com ele Pessoal, o vídeo todo que eu anunciei aí, esse aqui é o Daniel Você vai procurar ele, que eu anunciei aqui Pode ligar pra ele também, caso não achar a loja E você cobre os 5% de desconto que ele prometeu aqui, tá bom pessoal? Traz o meu vídeo e mostra ele aí Valeu, forte abraço Tchau